Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz um sonho pro mundo quem já não queria Fala fitas, trapixas, farrapos, filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal Com os cunhos fechados pra vida real Eles negam oportunidades, mostra a paz e segura do mal Alacate, tristão, favela da maré A esperança não vem do mar, nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe fé em que A arte de viver da fé só não se sabe fé em que Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz um sonho pro mundo quem já não queria Fala fitas, trapixas, farrapos, filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal Com os cunhos fechados pra vida real Eles negam oportunidades, mostra a paz e segura do mal Alacate, tristão, favela da maré A esperança não vem do mar, nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe fé em que A arte de viver da fé só não se sabe fé em que A arte de viver da fé só não se sabe fé em que Alacate, tristão, favela da maré A esperança não vem do mar, nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe fé em que A arte de viver da fé só não se sabe fé em que Alacate, tristão, favela da maré A esperança não vem do mar, nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe fé em que A arte de viver da fé só não se sabe fé em que A arte de viver da fé só não se sabe fé em que A arte de viver da fé só não se sabe fé em que A arte de viver da fé só não se sabe fé em que Alagados, cristão, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê A arte de viver da fé, mas não se sabe fé em quê Mas a arte de viver da fé só não se sabe fé em quê A arte de viver da fé, mas não se sabe fé em quê A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê Mas a arte de viver da fé só não se sabe fé em quê